Oi gente, como vocês devem ter visto aqui em cima, hoje o vídeo é diferente daquilo que eu costumo fazer. Esse sorteio de Natal que eu venho mostrar pra vocês, trazer pra vocês, é uma coisa que eu tô planejando já há alguns dias, é um jeitinho de agradecer as novas amizades, a tanta coisa bacana que aconteceu esse ano, ainda falta um mês pro Natal, gente, antes de começar tudo vocês sabem né, aqui em casa sempre tem a participação especial da Flor e da Jojo, ok. E esse sorteio ele é, a gente tá um pouquinho ainda antes do Natal, mas eu gostaria muito que a vencedora desse sorteio, ela recebesse esses produtos antes do Natal, então como nós conhecemos os nossos correios, ok, então é por isso que eu vou fazer ele antes, pra que a pessoa tenha tempo de receber em casa antes do Natal, poder aproveitar essa maquiagem antes do Natal, ok. O sorteio começa hoje, dia 20 de novembro e vai até o dia 12, é, é isso. Gente, é que eu ando com a cabeça meio assim, sabe, mas enfim. O sorteio é super fácil, não tem aquele monte de regras, tem as regrinhas básicas como qualquer outro sorteio e esse sorteio tem um gostinho especial porque é em parceria com uma amiga que eu fiz há pouco tempo e que a moça, ela é uma graça, ela é linda, ela é carinhosa, ela é atenciosa e, nossa, sabe, é legal fazer amizade assim. É a Ingrid Lemos do blog The Dreams Fashion, gente, absurdo, tá? Que a tia aqui tá, não tá muito bem. O blog dela é uma graça, ela tem um look dos dias muito bacanas, corpinho de modelo, não é bem? Então, e ela faz umas nail arts maravilhosas. Então, esse sorteio em parceria com o blog dela, esse sorteio é somente curtir a fanpage do bloguxo Fashion Mimi, do blog The Dreams Fashion, compartilhar o banner citando três amigas, preencher o formulário. E o que é que tem esse sorteio? Esse sorteio tem ao total 20 itens. E eu gostaria muito que vocês aí do YouTube, que não me assistem pelo blog ou não curtiram a fanpage e fizessem parte disso. É bem bacana e eu queria agradecer a empresa Vult, a empresa Colos e a empresa Innoar pela parceria. Por toda vez que eu tenho alguma dúvida ou eu vou pedir lá pra contribuir, eles, muito gentilmente, sempre participam. São empresas que estão lado a lado com as blogueiras, com as consumidoras, sempre dispostas a nos ouvir. Então, eu agradeço muito essas três empresas, tá? E, vamos logo, porque muita conversa, né? Então, o kit vai conter 20 peças, como eu já disse, e ele virá nesta bag, nesta bag da Innoar, tá vendo? Que é uma bag bem resistente, por dentro, ó, ela é classificada, ó. Bem bacana. E já caiu tudo aqui dentro, mas eu vou mostrar item por item pra vocês, tá? Eu nunca vejo uma pessoa tão desastrada. Vou pôr uma caixinha aqui, que é onde tá as coisas menores. Bem, vamos lá. Gente, eu tô me sentindo o Papai Noel. Então, pra começar, é uma coisa que eu já disse no blog e eu amo, amo, que é a linha de Macadamia da Innoar, tá? Vou deixar minha sacolinha aqui. Vai vir o shampoo de Macadamia. Macadamia Oil Premium. Ai, a luz tá ofuscando aí, tá, gente? Vem o frasquinho de 250ml e vai vir o shampoo, o condicionador e o leave-in. Lembrando que todos os custos de envio é por minha conta, tá? Você só tem que seguir essas regrinhas básicas do regulamento, tá, é o meu batom. E o resto é pronto. Vou que já faz cinco minutos. Vai ganhar um pente, que também é da Innoar, que esse pente é muito bacana, gente. Muito legal, bem grandão. Deixa eu ver aqui. Agora vai começar com os menorzinhos. Deixa eu passar cola no chão, gente, porque eu não tô conseguindo me concentrar, não. Vou começar pela cola, tá? Enfim, da Colos. A ganhadora vai levar uma máscara para cílios, a prova d'água. Na cor preta, tá lacradinha, tá? Vai levar um gloss com muito glitter. Será que vocês conseguem ver, gente? Ah, acho que vai dar pra ver. Olha, ele é pink com os glitters verdes. Muito lindo. Vai levar um batom que é um dos mais usados, sério, da Colos. Aqui. Ó, o batom da Colos. Na cor Frozen. É Frozen? É. Vai levar uma sombra da linha Shine Mix, da Colos, que é simplesmente linda, gente. Linda. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ela é um azul com muitos brilhozinhos. Ela é em pó, tá? Solta. E essa sombra é linda, 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 linda. Vai levar também um fixador pra essa sombra, mas que provavelmente serve pra vários outros tipos de sombra, né? Ele é incolor, tá? Deixa eu seguir aqui. Que tem coisa, né, gente? 20 itens. Dá pra você começar a sua coleção de maquiagem. E ficar uma viciada. Bem-vindo ao clube. Vai levar um batom da Vult, na cor 14, que é um coral lindo. Vai levar um gloss na cor 15, que também é um laranjinha lindo. E vai levar um lápis de olho na cor laranja neon. Agora pro verão, tudo de bom, né? Vai levar o meu demaquilante preferido pra área dos olhos. O Eye Makeup Remover da Neutrodina. Vocês vão ver. Quem ganhar vai amar isso. Com certeza, com certeza. Vai levar um esmalte da Revlon. Que é um dourado com bastante shimmer, assim, bem bonito. Ele é o Gold Coin. Acho que é assim que fala. 9, 2, 5. E vai levar uma cobertura fosca da Colorama. Pra transformar aí os seus esmaltes. Fazer as suas nails, nail art. Vai levar uma coisa que é super bacana. Que é o delineador em gel da Jasmine. Que é idêntico do Boticário. Inclusive, quem ganhar depois me fala, viu? Isso é bom. Ele vem com um pincelzinho aqui em cima, gente. Super bacana. E vai ganhar também um quarteto de sombras da Revlon. Esse é a Revlon Color Stay na cor Sunrise Sunset. Super lindo. Tô cansada. Deixa eu ver aqui. Pera aí, gente. Vou pegar nessa coluna. E mais dois itens super legais. Que é o pincel pra base da Macrylan. Essa é uma nova linha. É a linha Eco. Tá vendo? Linha Eco da Macrylan. Pincel pra base. E também, gente. Olha que cult. Que cult! Um pincel kabuki dourado. Super fofo. Super fofo da Macrylan. É ótimo pra passar pó. Nossa, é maravilhoso. Então, gente. Vai ter bastante coisa. E a bag, né? Tá? Ó. Então, gente. O sorteio é fácil. Participe. Tenha a oportunidade de ganhar essas 20 peças. Vai ser muito legal. Em agradecimento aí vocês terem contribuído, assistido, curtido, comentado. Muito obrigada por tudo. Eu espero que vocês gostem. Participem, tá bom? Ajudem a divulgar o vídeo. Ajudem as pessoas poderem participar desse sorteio. Um beijo pra Ingrid. E tamo junto. Tá? Beijo, gente. Tchau.